Ai, que beijo, Bruno! Meu Deus, um cadáver! É, negócio inchado. Um cadáver. Cadáver. Um cadáver. A gente zoa pra disfarçar o medo, entendeu? É, ó, quem tem colhão, já sai, já tá entrando assim, ó. Já sai. Ela não tem colhão, não, mas ela tem tetas. Meu Deus, isso era pra ser removido. Tira as crianças da sala ao ver esse vídeo. Caralho! What the hell? Hum, rapaz. Diabo, o diabo tá ali. Nube, cara, para com isso. Nube estamos, né, cara? Estamos sozinhos aqui nessa mesa. É, que cagão, cara. Opa! Opa, opa, ó. Olha o Dudu, olha lá. Ô, caralho. Falei pra olhar o Dudu. Tem cocaína nesse Dudu aí. Eu acho que tem velho pra ver. Mestruaram ali no Dudu, olha lá. Olha só. Coisa linda. Olha lá. Perta nele, perta. Caralho. Nunca vi uma mutação assim. E esse RENY. Boa da noite. Obrigada. 하게. Acabem. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Eu. poder.